E a vingança? A pessoa não é uma psicopata, mas ela, por vingança de ter sofrido algo muito ruim, ela pratica a mesma coisa que a outra psicopata fez, mas por vingança. Ela se torna uma psicopata por fazer isso? Não, não se torna. Agora, tem que ver o que é essa vingança, porque a vingança estaria muito mais no campo da passionalidade. Por exemplo, você chega em casa, pega seu marido na cama com a vizinha. Se você ali tiver uma reação violenta, ou pegar uma arma, fizer alguma coisa, você vai ter atenuantes no seu crime. Agora, quando essa vingança é uma vingança planejada, arquitetada, aí isso também já tem um requinte de maldade. Vamos lá, o caso da Elisa. Elisa Matsunaga. Não dá pra entender uma pessoa que corta a cabeça e escoja e sai com uma malinha, porque ela sofreia, ele traia. Se todo homem que trai a mulher, a mulher vai pegar, a gente não podia sair na rua.